Fala, galera! Mais um serviço de amortecedor aqui. Esse aqui é um amortecedor de uma Suzuki DR650. A gente vai fazer um trabalho de manutenção nele, manutenção preventiva. Começar a desmontar, ok? E aqui começa pela tampa do amortecedor. Já dou uma limpada antes de tirar a cabeça do amortecedor. E depois de tirar a presilha, já arranco a haste com a válvula do sistema hidráulico. Olha como é que tá o óleo, tá vendo? É um tantiquinho o suíço só. O óleo, quando chega nessa situação, então ele perde a eficiência. Então, por isso, a importância em determinadas quilometrares ou horas, você fazer o serviço do amortecedor. Aí começa a trabalhar para retirar a camisinha de nitrogênio. Derrama o resto de óleo que tem no copo da camisinha e já começa a limpar o corpo do amortecedor para começar a sua montagem. O óleo fica velho que impregna na parede do amortecedor. E por isso tem que fazer uma super limpeza no corpo do amortecedor. Outra coisa não, viu? Mas isso aqui tá bem sujinho por dentro. Porque achei quase um tubo de limpo contato pra limpar esse danado. Aqui eu vou ter que tirar a camisa fora com cola aqui. E colada, cara. Deixa eu ver se eu dou um azinho aqui, ver se ela descolhe, hein? Aí aplica um pouquinho de acupimento só pra limpar. Vou montar do jeito que tava, porque ela quarenta tá bem colada. É sinal de que ela não vai vazar o gás. Então, se ela não vazar o gás, tá ótimo. Eu não vou mexer. O retretor já tá entrando sem pressão. Apesar de não tá vazando, tá sem pressão. Eu vou desmontar a válvula pra fazer o assentamento das lâminas. Ficar um serviço de excelência. Aqui tem uma conformação mecânica. E antes de tirar a porca, eu vou ter que fazer essa conformação. Essa moto é um multidor sem regulagem. Apesar de ter gás, ele não tem regulagem. Então, eu posso desgastar todinho aqui no esmeril. E começa a desgastar a ponta da haste no esmeril. Vou desgastando e conferindo. Isso pra não desgastar mais o que é necessário. Veja que eu desgastei até a haste, carrente e a porca. As duas bandinhas de alumínio especial da WTEC. Desse lado de lá, eu não consigo folgar não, hein? Agora é só aplicar 5 mil quilos na prensa e com a chave 17, eu vou tirar a porca. Pega as lâminas de retorno e vou espalhando uma a uma na sequência original. Eu tiro a válvula e depois as lâminas de compressão. Isso aqui eu não posso mudar a posição delas. Porque se eu mudar a posição dela, altera toda a genética do amortecedor. Ok? Mas estão bem sujas, hein? Continua a espalhar todas as lâminas na sequência original do amortecedor. A haste dele tá boa. Tem apenas alguns pequenos riscos de trabalho mesmo. Eu vou dar uma lixadazinha com a lixa 600 e depois passar a 1.200, né? Pra deixar o serviço de excelência. Coloca a haste aqui no torno, galera. Vem com a lixa 600. Eu dou um trato. Porque as próprias arranhuras que ficam na lixa, as micro arranhuras, ajudam na vedação do retentor, hein? E agora dou o acabamento com a lixa 1.200. Começa a passar a lixa 1.200 até que... Vai, cacete! Vacilou acidente de trabalho. Olha, galera, o que é que o torno fez? Aí foi vacilo. Coloquei a haste muito perto da praca. Cuidado, hein? Era pra mim ter feito isso, ó. Deixado um espacozinho, ó. Não fiz. Já viu, né? Poderia ter perdido o dedo. Brasileiro é assim. Só fecha a porta depois que o ladrão entra. Aí não tem mais jeito, não. Pronto, galera. Aqui a haste tá beleza. Antes de montar a haste, eu vou trabalhar a cabeça do retentor. Quando eu boto o retentor novo, eu gosto de colocar por aqui, que é pra não ter risco de estragar o retentor. O retentor externo aqui não presta, tá vendo? A folga que tem no retentor externo. Prende a cabeça do retentor na moça pra você dar o retentor externo. Esse retentor aqui vai ter que ser trocado. Essa moto aqui dá um trabalhozinho maior pra fazer isso, hein? Aqui, ela tem uma conformação mecânica que eu vou ter que desfazer. Porque essa peça não sai, ó. Tá vendo? A ruela não sai pra trocar o retentor. Prendo o pino aqui. É isso. E vou vir com o martelo aqui, ó. Pra tirar essa conformação mecânica. Ele já saiu. Tiro o retentor. Ok. Vou dar uma lavada aqui, ver como é que tá a bucha. E depois da limpeza, vamos avaliar. A bucha tá boa, hein, galera? Sendo assim, é só só pra ir com essa montagem. Coloco o retentor novo pra não ter risco de depois ele estourar, né? Coloco a ruela. Vou colocar a borracha. Vamos para a prensa novamente. Eu venho com essa ferramenta aqui, ó. Coloco aqui em cima. Uso a prensa e a ferramenta cônica pra travar o batedor da cabeça do amortecedor. Na medida, tá vendo só? Bem mais prático. Coloco o retentor por aqui. Vou prender aqui agora a haste. E agora vou começar a montar as lâminas. Essas lâminas não estão vai dando beleza. Vai dar um trabalhinho, hein? Vou ter que ocupar todas elas. É pra que elas fiquem funcionando perfeito, hein? Lâmina. Lâmina vou lixando numa lixa 400 para fazer o assentamento. Das lâminas de retorno. Faltando a última. Olha como é que a lâminas tá. Vamos ver como é que ela fica, né? Depois de trabalhada. Mas pensa num servicinho chato. Muita de verdade. Além de cansar o bar, só acaba com nossas digitais. Olha só, galera, como ficou. Setamento da lâminas de compressão está pronto. Vamos fazer agora o setamento da válvula. Mesmo procedimento na válvula. Lixo do lado da compressão. Depois lixo do lado do retorno. Aquela lavada já parte para as lâminas de retorno. E agora a gente vai para as lâminas de retorno. Essas lâminas menores são mais ruins de fazer. Mas não tem jeito não. Bora gastar os dedos. Até porque não tem outro jeito mesmo. Vou colocar a primeira lâmina aqui. E vamos para as outras. Vou fazer as outras e volto no final. Ok? Olha, galera. Nos dedos é ruim demais. Pensei, pensei em arranjar uma borrachinha aqui. Um batedor, ó. Cara. Vou mandar fazer de vários tamanhos. Que é para quando for lixar, mais rápido, mais prático e melhor. Outra coisa. E vou lixar logo o resto tudinho. Que é para colocar tudo de uma vez. Vamos para a última, né? E até que enfim chegue na última roela do sistema. E como já falei. Pense em um troço que a gente vai fazer. Um pouquinho lavar a roela de encosto e a porca. E já posso continuar a montagem. Mas antes de colocar a porca no lugar. Eu vou dar mais uma limpadazinha, hein, galera? Afinal de contas, a limpeza é a alma do serviço. E antes de levar para apertar a porca na prensa. Um pouquinho de trava-ruz, médio torque. Já está apertado. Já posso começar a montar. Eu vou usar um óleo W2,5 da Motul. Coloca-se primeiro por aqui. Vou esperar o óleo passar para o outro lado. Coloco óleo aqui o suficiente. Para quando colocar a camisinha, ela esborrotar, né? Aqui vou colocar a camisinha para dentro. Ok. Vou colocar a presilha. Vou colocar aqui o alongador. Para poder dar nesse bico, hein? Ok. Começa a fazer o sangramento dela, hein? É assim. Enquanto estiver empurrando ela, estiver saindo bolha, galera. Tem que ficar mexendo, né? Aí começa. Para dentro e para fora, para tirar o outro sistema. Aí, completo o óleo e continuo. Enquanto estiver saindo bolha, vou repetir no procedimento. Acabou essas bolhas. É isso. Eu já posso montar. Então, vou puxar a faixa aqui um pouco mais para cima. Vou completar o óleo. E vou colocar aqui a cabeça do retentor. Ok. Vou vir aqui com a ferramenta. Ela vai jogar um pouco de óleo para cima, né? Vai chegar no ponto aqui que ela vai topar. E eu vou ter que soltar o ar da camisinha. Que é para ela poder encaixar lá, né? Olha só. Encaixou sozinha. Está vendo? Vou vir aqui com a presilha. Coloco a presilha no lugar. E já coloco a ferramenta para aplicar o gás. Nesses amortecedores, a gente aplica 175 PS de nitrogênio. E antes de tirar tudo, jogar um alguazinho aqui, né? Para ver se está saindo alguma bolha, né? Na medida, não tem bolha nenhuma. Posso desmontar. Dá uma lavada aqui para tirar o excesso de óleo. Deixa eu conferir aqui como é que está o funcionamento. É só. Beleza. Colocar o retentor aqui no lugar. Encaixar ele. Vou colocar a tampa, certo? E fechar. Amortecedor. Ponto para entregar para o cliente. E é isso aí. Gostou? Curta. Comenta. Compartilha. Deixa o seu like.